Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do Atitude. Olha só, eu sou o Pedro Martins, mais conhecido como Peu, e todos os domingos a partir de hoje a gente vai se encontrar por aqui no Atitude da Bahia FM. Tá preparado? Já arrastou um negócio de casa? Porque eu trouxe um convidado, meu filho e minha filha, que ó, é a sensação de todos os paredões de Salvador. E só de falar dele eu já fico fraquinho. E aí, imagine você que tá do outro lado de casa. Dan, canalha, boa noite. Boa noite, é o canalha é papo de maluquice. Olha a presença do homem. De novo, de novo, produção. Dan, boa noite. Boa noite, minha Bahia. Com muita atitude nesse domingão, é papo de maluquice. Seja bem-vindo, viu? Tá à vontade? Tá à vontade? Vou perguntar logo, trouxe o pau perigoso? Não, trouxe o pau perigoso. Eu disse que eu ia perguntar, eu disse que eu ia perguntar, mas a gente vai conversar daqui a pouco. Mas eu tenho a senha. Ó, ele tem a senha, e a senha que deixa todo mundo fraquinho. E pra equilibrar numa atitude, a gente trouxe a feijoada na laje. Thay, que vem diretamente do Nordeste de Amaralina, vai equilibrar o atitude hoje. Eu fico fraquinho com os canalhas, e eu fico fortinho com o Thay, com a feijoada na laje, que vai bater aquele papo gostoso, contar um pouco da sua história e motivar você que tá em casa, no quadro Na Larica. E aí, eu vou vir pra Dan, já já eu chamo o Thay, não é isso? E antes de chamar a Thay, eu vou vir logo pra Dan. Dan, conta pra gente, sejam bem-vindos, mandas. Fiquem em casa. Antes de mais nada, avisar que tá todo mundo, toda a produção, toda a galera da banda, todo mundo de máscara, só quem não tá de máscara é o Dan, não é isso? E a Bec, mas todo mundo de máscara, todo mundo seguindo os protocolos, pra o programa fazer gostoso, não é isso? Com certeza. Antes de Dan virar o canalha, virar cantor, o que é que Dan fazia? É isso, né? Muito importante, em vez de citar o nome canalha, você vem citando o nome Dan, Dan, né, Dan Leio Rico, filho de Dona Rosa. Eu já me sinto íntimo, gente. Dan, apelido, e é pros íntimos, já tô em casa, já. Ah, as coisas. É. E aí, Dan, Dan Leio Rico, filho de Dona Rosa, baiana de Acarajé. Então, vendo esse segmento aí, eu vendi a bará na rua, com a bicicleta. Saia de bicicleta, né, vendendo? De minha mãe. Já venho de uma batalha musical, desde pequeno, sempre foi meu sonho, né? Esse desejo no coração de cantar, mas antes eu tive que passar, ser percussionista, ser baterista. Participar de bandas daqui, de Salvador. E é uma luta, né? É uma história muito grande. Mesmo sendo tão novo, mas a gente é guerreiro e, graças a Deus, chegou ao momento. Desiste nunca, né? Desiste nunca, né? Nunca. Dan, vindo de Camaçari, sensação do momento de Camaçari, sensação de Salvador. Pouca conversa. Eu quero ficar fraquinho. Faz logo umas três aí pra gente quebrar tudo, pode ser? Vamos fazer logo o fraquinho, então? Vamos, vamos. Não, eu vou deixar pra cá pra depois que eu tô sabendo de Angelo. Eu vi umas coisas aí. Ai, meu Deus. Eu vou deixar pra depois. Vamos começar lá em cima com o que eu tô colocando. Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. E praça aí, ó. Atitude, atitude, Bahia FM 88, vírgula 7, viagem a ganhar. As coisas estão mudadas, estão mudadas, as coisas estão mudadas. Estão, restaurante, transporte, se trata é o melzinho, pra botar bem gostosinho. Restaurante, transporte, arraste o sofá, está do chão, embrasa, embrasa, aí ó. Tô colocando, tô colocando, gostosinho. Tô colocando, tô colocando, gostosinho. Tô colocando, tô colocando, gostosinho. Vai, toma, 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 embrasa, 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 embrasa. Botando, 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 botando. Tô colocando, tô colocando, tô colocando, tô colocando. Gostosinho? Lava o suíço, canária, leva, leva, leva. As coisas estão mudadas, estão mudadas, estão mudadas. Família Zandirão gosta. Restaurante, é MEC, transporte, é UB. Se trata é o melzinho, pra botar bem gostosinho. Restaurante, é MEC, transporte, é UB. Vem com o canalha, vem com o canalha, embrasa, 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 aí ó. Tô colocando, botando. Bem gostosinho? Tô colocando, não, tô colocando, não, tô colocando. Gostosinho? Vai, toma, 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 boteleira, boteleira, boteleira. Voltando, 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 voltando. Voltando, voltando, voltando. Bem gostosinho? Tô colocando, não, tô colocando. Gostosinho? Olha o gema bem baixinho, olha o gema bem baixinho. Bem gostosinho? É o seguinte, é o seguinte. Restaurante, as coisas estão não mudadas. Em pleno domingo, a Bahia FM, trazendo esse programa Atitude. As coisas estão mudadas. Muito obrigado pelo espaço. As coisas estão mudadas. É o canalha. Banda de periferia aqui, ó. Viaja aí, ó. As coisas estão mudadas. Estão mudadas. Estão mudadas. Restaurante, transporte, citrato, braço, 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 braço. Tô colocando, botando, 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 botando. Gostosinho? Tô colocando, tô colocando, tô colocando. Gostosinho? Balanças em semana. Tem gostosinho? Vai, 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 vai. Bota, gasta, gasta. Bota, gasta, gasta. Bota, gasta. Bem gostosinho? Tô colocando, tô colocando. Tô colocando, tô colocando. Gostosinho? Escasso. Escasso. Bem gostosinho. É o canalha. Ah, viagem na onda aí, ó. Se existe paredão. Se existe paredão. Manda um abraço pra toda a galera de paredão. Manda um abraço pra toda a galera de comunidade que bota o som do canalha. Vocês que fazem a onda acontecer abaixo de Deus. Esse é o pique. Um abraço pra toda a galera de paredão. E eu não posso fazer nada. É papo de maluquice. Se existe paredão. Em praça. Em praça. Em praça. É o canalha. Geral em casa faz mãozinha assim, ó. Vai, 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 vai. Se existe paredão. Vou namorar pra quê? Eu não quero compromisso. Eu só quero meter dança. Mete. Dança. Dança. Mete. 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 Vou meter. Mete. Mete. Vou meter. Mete. Agora mete. Vai, 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 vai. Mete. 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 Mete dança em casa. Mete dança em casa. Mete. 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 Entendo. Entendo. Vou meter. Vamos swing e leva. Vou meter. emprego. Ei. Se existe paredão. Vou namorar pra quê, rapaz? Ei. Se eu sou o canalha, velho. Eu não quero compromisso. Vai, vai, vai. Mete. Metendo. Vou meter. Mete. 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 Dança. Mete. 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 Algema, algema, algema. É o seguinte, família. No show da gente. Tem esse momento E você que tá em casa Pelo amor de Deus Você que tá com a nega velha em casa Não fale que isso não Mas é o seguinte Abraça o amigo solteiro 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 Viaja aí Quem tá casado fica em casa e isso é isso Tchau Tchau pra quem namora Vai 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 Pra quem namora Pra quem Pra quem namora Pra quem namora Tchau É um casalha Vocês que é casado, que passou por aqui, as negas velhas pegarem em casa, já sabe, né? Vai tomar surra, viu? Rapaz, vamos fazer assim, ó. Vamos de sentadão diferente. Por quê? Por que sentadão diferente? Porque o canal, ela tem a senha que deixa as mulheres fraquinhas, mas a gente gosta das mulheres que dão um sentadão diferente. Embrasa! Vinte e quatro por quarenta e oito, eu imaginando essa negra na cama. Minambatinho, onda forte, onda mais forte que lança. Preta experiente, preta chapa quente. Sentadão diferente, quicadão diferente, sentadão. Alô, Daniel, meu fumo! Sentadão diferente, quicadão diferente. Vai sentando, vai quicando aí. Vai, 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 vai! Senta, senta, quica, quica, senta, quica, quica. Senta, 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 quica, quica, quica. Ó o gemão, o gemão. Chegou o momento de você chamar a vovó, de você chamar a mamãe, pra dar uma sentada diferente aí, ó. É papo de maluquice mesmo! Afs, afs, só tem perigoso nessa banda do Canadá. A produção, aos músicos, tudo canalha perigoso. Tô mentindo? Rapaz, não vou falar que tá mentindo, porque tem sonsa aqui na banda. Tem sonsa, tem ranzinza. Tem sonsa, tem ranzinza. Juan ranzinza aqui, bacurinha. É o mais quietinho. Apresenta a banda pra galera? Não, aqui é estressado. É, é. Juan ranzinza. Ele tem cara de estressado, não, viu? Bicudo, aí é bicudo. Ali é o Ban, velho Ban, Ed, filho de Dona Edileuza. Ali tem mosted no teclado, que anima a gente. É tadinho, é tadinho. Aqui tem o Luan na guitarra, diretamente de Simões Filho. Lipe batera, um dos melhores bateras da atualidade. Coruja, meu produtor musical. A famosa Preta Zade. A bandida de todos os paredões. A bandida de todos os paredões. Preta Zade. Ela que fica fraquinha. Ela que fica fraquinha. Vou dar um abraço também pra Ney, pra Vito, Ney Vissu. Toda a minha equipe, Sansão, Alice, Alice. É uma equipe maravilhosa, né? É, mas tem canalha assim aqui, tem canalha. Eu vi você postando um vídeo recentemente na sua rede social, das fãs, né? Brincando com o pau perigoso. Como é que faz pra dança e sobressair nessa brincadeira quando você tá no pau? Você vai sem cueca ou não, né? Cara, não dá pra ir sem cueca, não. Ah, tá. Já ia dizer que é perigoso. Não tá dando. Mas como é que faz pra dança e sair lá? A produção tem que tomar frente? Assim, nem eu, às vezes até eu fico impressionado. Tipo, eu vou de uma moleza, do nada, uma esperteza, porque realmente o lance é sério. Já desse mesmo, eu caí em um bonde de mulher gato. Fiquei todo amanhado. Você tem noção do sucesso que você tá fazendo hoje, né? Todo mundo, em todos os cantos, não é só a paredão, não é só a comunidade, não é só a favela, não. Em todos os lugares a galera brinca. Que tá fraquinha, que tá fraquinho. Você tem noção disso? Virou bordões, né? Hoje em dia faz parte. Foi integrado ali no meio da linguagem da favela. Os bordões do canalha. Tô fraquinha. Afs, afs, o meu pau tá perigoso. É papo de maluquice. Eu tô muito feliz, realmente. É muito bom. Eu sinto no coração, realmente, que a gente conseguiu conquistar muita coisa até aqui. E vem muita coisa por aí. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Mas vamos de mais música? Vamos de mais música. Pra galera meter dança que tá em casa. Nesse domingão gostoso, tem que meter dança com o canalha. Vamos no afs, afs. Afs, afs. Viagem na onda aí, ó. Cuidado novinha que o canalha tá nervoso. Cuidado novinha que o canalha tá nervoso. Cuidado novinha que o canalha tá nervoso. Cuidado novinha. Alisson tá nervoso. Tá passando no baile o ponte do Pau Perigosa. Passando no baile o ponte do Pau Perigoso. Passando no baile o ponte do Pau Perigoso. Vibrasa, vibrasa, vibrasa. Pau Perigoso. Passando no baile o ponte do Pau Perigoso. Passando no baile o ponte do Pau Perigoso. Passando no baile o ponte do Pau Perigoso. Algema. Pau Perigoso. Ai, se o pequenino não entra, véi Viaje na onda aí, ó Menina perigosa, menina violenta Menina perigosa, menina violenta O pequenino não entra, o pequenino não entra 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 É louco de maluco isso O pequenino não entra, o pequenino não entra O pequenino não entra aí Cuidado novinha que o canalha tá nervoso Cuidado novinha que o canalha tá nervoso Cuidado novinha Arraixa o sofá que o monte do pão perigoso vai passar Embraça aí, abraça aí, ó Passando no baile o monte do pão perigoso Pão perigoso Pão perigoso Passando no baile o monte do pão perigoso Então toma, embraça aí, abraça aí, ó Pão perigoso Toma, toma, pão perigoso Toma, toma, toma Pão perigoso Pão perigoso Ó o Gema, ó o Gema Tá rolando uma resenha aí na favela E o pequenino não pode entrar no paredão O pequenino não pode entrar no paredão E ó, já aí, ó Menina nervosa Menina violenta Garota perigosa Fala que o pequenino não entra, vai! O pequenino não entra O pequenino não entra E o tom, e o tom, toma Toma, sensual Toma, bem sensual Toma, cama, cama Sensual Tema, sensual Tema, sensual Sensual Ska! Lembrando pra todos vocês que o pau perigoso é um taco de beijo Pega a visão Afis, afis, o meu pau tá perigosa Afis, afis, o balitando, 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 balitando Afis, afis, o meu pau tá perigosa Afis, toma, 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 toma Toma a pau perigosa, toma a pau perigosa Toma, toma, toma Toma, toma a pau perigosa Toma a pau perigosa Ó o Gema, ó o Gema, ó o Gema Pão perigosa Viaje na onda aí, ó Pedro Você é perigoso Ele é perigoso Menina perigosa, menina violenta Na Bahia FM O sintoniza, o pequenino não entra Vai, vai, vai O pequenino não entra O pequenino não entra Vai,ô pedal 88, do pequeno não entra O pequenino não entra O pequenino não entra O pequenino não entra O pequenino não entra Pega isso aí, pra isso aí, ó Toma, toma sensual Toma Aí, com a produção Assim com a produção смысaú — Arlinwasser na vez — Damacer sua U — Ska! — É um rấtle! Pá, isso é no show! Imagine isso na avenida Tomemel Toma, 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 toma — Pau No Prigo Tomemel Toma, tama, tama, tama Pau No Prigo — Ska! É o canalha! Cabelereira! Não! Rifeira! Não! Motorista! Isso! Não! Cabelereira! Não! Rifeira! Não! Você sabe o que ela é? O que, Carolina? Bandida, 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 ela rouba! Paga, paga, paga! Bandida, 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 rouba! Oba, e braço, e braço aí, ó, toma Bandida, bandida Ela é bandida Bandida, bandida, bandida Bandida Olha o gel, olha o gel Ela é bandida É o seguinte Eu sou o tipo de cara Que tem a senha que deixa as mulheres fraquinhas Mas eu adoro a bandida É, eu pago o palmejo Tome meu carro, tome meu cartão, tome as coisas Vai pra frente, viaja aí, ó Gabelereira Não Isso Não Cozinheira Não Isso Não Gabelereira Não E feira Não Você sabe o que ela é? O que que é da galera? Bandida, bandida, bandida Bandida, ela raba Ah, fiz bandida Bandida Bandida, bandida, bandida Bandida Ebrança aí, brasa aí, brasa aí, com o paciente Pita Bandida 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 Bandida, bandida, bandida Bandida Leva o swing, só com a quadrilha Só com a quadrilha É, bandida Afins Afins, só tem bandido no baile Afins Afins, só tem bandida no baile Afins Afins, só tem bandida no baile Afins no show assim ó, se você é bandida, eu recebi uma intimação que aqui na Bahia FM tá cheio de bandida, então o comandante do canal está com a ordem de algemar todas as bandidas, viaja aí ó, algema, 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 algema a bandida, algema ela, algemada, algema, 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 algema a bandida, algema a bandida, a bandida, a mesma viola, na mesma viola, vai 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 Bandida sempre quita, quita, quita Bandida sempre quita, quita, quita Bandida sempre quita, quita, quita Bandida sempre quita, quita Vai, 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 vai Bandida sempre quita, quita Bandida sempre quita, quita Quita Olha o Silva Cabeleireira Não Rifeira Peraí, peraí Vem cá fazer ou não Vem cá fazer ou não Não Vem cá fazer ou não Vem cá fazer ou não E essa aí, ó Cabeleireira Não Rifeira Não Motorista Não Cozinheira Não Cabeleireira Não Rifeira Não Você sabe a Caraballa Maia Filme, vai 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 vai. Ela é Bandida 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 Abrindo seu passinho É o doниyor Bandida 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 É o canalha. Pouco alto na Bahia FM. Atitude segunda temporada. Bicho tá pegando. Ah, não tem ar-condicionado que segura a gente aqui. Rapaz, eu tô metendo dança de um jeito que eu não sei. Eu acho que eu vou conquistar alguma vaga de dançarino na banda dos canalhas. Não é possível. Porque se não der pra locutor, eu não te dar pra dançarino. Não. Não, não. Não, né Dan? Não. Não, não. Você é dançarino, é? Você falou. Já pensou? O baterista agora é do Sarino também. Eu tô preparando pra você. A gente já cantou fraquinho. A gente vai cantar de novo. Porque eu já tô sabendo que você já dançou essa música nas redes sociais. E aí, o que você me diz? Peguei você agora. E agora? Não, não foi fraquinho não. Foi tô colocando. Foi tô colocando? Foi, foi. Foi tô colocando. Agora que eu lembrei. Você vai ter que dançar aqui. Fazer essa coisa. A gente faz, a gente faz o negócio. Deixa comigo. Daqui a pouco. Então vambora. Então pronto. Fica aí fraquinho e agora vou ficar fortinho porque equilíbrio é tudo aqui na Atitude. Vou bater um papo com ela que vem direto do Nordeste de Amaralena pro quadro Na Larica. E a gente vai contar um pouco dessa história da feijoada na laje. Domingo, feijoada na laje. Ficou fraquinho. Enquanto o Dan vai beber uma água com a banda, a gente vai bater um papo agora com o Thay. Aqui no nosso... Ave Maria. Ah, fiz. Ah, fiz. Vou equilibrar esse negócio agora, viu? Boa noite, Thay. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. E vocês? Dente, domingão. Então, ó. Feijoada na laje. Eu vi que tava metendo dança, né? Ao som dos canalhas. Daquele jeito aqui no cantinho, né? Então agora vai fortalecer com a feijoada, né? Precisa. E outra. Vocês ficam fraquinho com ele. E fortalecer comigo, viu? Thay, há oito meses que começou a ideia de montar o projeto Feijoada na Laje. Você montou com sua família. Então, conta um pouco pra gente, pra galera que tá em casa, entender de onde surgiu a ideia de montar a feijoada e como é que tá Thay hoje com essa feijoada. A feijoada na Laje começou já por nove meses, vamos fazendo agora. E assim, foi um trabalho que veio do nada, né? De uma resenha de família. E aí, por eu correria e gostar mesmo de desafios, e aí eu fui lá, meti mais um desafio na minha vida, né? Então, assim, a feijoada na Laje foi a ideia de meu primo Edivan Santana, né? Porque eu gosto de farra, gosto de agonia com a família, gosto de agonia com os amigos. Então, foi uma brincadeira dessa que surgiu a feijoada na Laje. Ele me deu a ideia. Pô, essa feijoada gostosa, esse tempero da vovó. E aí, surgiu a feijoada na Laje e hoje eu tô aqui, né? Apresentando a feijoada na Laje, Nordeste Amaralina. Coisa maravilhosa, né? Thay, me conta. Gasta muito pra fazer uma feijoada como essa? O que é que você serve lá pra galera? Faz. Pra fazer a feijoada dessa, gasta, né? Porque aí, pra gente comer do bom e do melhor, a gente tem que botar o melhor na mesa, né? Então, assim, a feijoada na Laje é completa, né? A gente trabalha com todo o tempero, todas as carnes, também a calabresa da melhor qualidade. Porque, assim, já que a gente tá querendo trabalhar com comida, né? E trabalhar no nosso bairro, é uma coisa, assim, que a gente tem que se empenhar, mostrar mesmo o que você veio pra fazer. Porque, assim, por você ser jovem, você já é uma pessoa que as pessoas não acreditam, né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu sempre tive esse desafio, desde quando entrei no mundo da moda, né? Eu já fui modelo, já fui várias outras coisas da minha vida. Então, hoje, a feijoada, pra mim, hoje, é mostrar um pouquinho do tempero da minha família. Porque se minha avó estivesse viva hoje, ela estaria muito, muito feliz por hoje eu estar aqui. Porque todo mundo que chega nunca acredita que foi eu que fiz. Então, isso, pra mim, é gratificante, né? É saber que eu sou jovem e posso, sim, proporcionar coisas boas pra o meu bairro, né? Então, assim, a feijoada na laje foi criada, a ideia também, da logomarca, tudo direitinho, tudo feita por mim. E a frase, ó, não deixe pra amanhã a feijoada que você pode comer hoje. Então, ó, corra pra conhecer a melhor feijoada do Nordeste de Amaralina. Além do Nordeste de Amaralina, se eu não morar lá no Nordeste e quiser fazer o pedido dos outros bairros de Salvador, porque a Bahia FM tá todo mundo ligado na Bahia FM, todos os bairros, né? E aí eu quero fazer o meu pedido. Eu sei que hoje mais cedo, né? A gente comeu feijão lá, te bateu aquela resenha. E agora tá aqui ficando fraquinho com o canário e ficando forte com a feijoada também. Mas domingo que vem, peguei meu baba de manhã cedo e quero pedir a feijoada. Eu consigo ir fazer o delivery ou eu tenho que ir lá mesmo? A gente funciona também o delivery. Graças a Deus, temos uma equipe maravilhosa, né? Que cola firme comigo, né? Inclusive, eu queria agradecer a todos eles e todas as pessoas, porque se eu for citar nome aqui, eu não saio daqui ontem. Mas eu queria agradecer muito, né? A todas as pessoas que colam comigo desde o início e que acreditam no meu potencial, no meu trabalho. E assim, eu quero muito agradecer a cada um que cola comigo, porque a minha equipe é maravilhosa. Colou quando não recebia nada. Então, também tem que colar quando a coisa tá fluindo. Então, vamos lá, né? Então, assim, eu queria agradecer também a Érica, a Ebers, a Taílson, a Vitor, a Francisco, que é conhecido como Tchelo. Ó, Tchelo, você tá vendo quando te esqueci? Então, assim, eu queria muito agradecer a todos eles, né? A Fernanda também, que cola comigo também até hoje. E assim, são pessoas que começaram comigo sem receber nada, né? Então, eu escuto de várias pessoas que é nessa hora que a gente tem que ver as pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então, assim, eles foram mesmo um amigo, parceiros, de fé. E assim, eu pretendo crescer com essa mesma equipe. Essa galera foda, essa galera mesmo que abre mão dos seus domingos, né? Pra estar ali comigo, porque começamos a funcionar às seis horas da manhã. E assim, levamos o dia todo. É um restaurante na laje. Então, assim, é uma coisa muito legal, uma coisa muito incrível. Então, assim, vocês não fiquem de fora, gente. Venham conhecer meu trabalho, que é maravilhoso. Eu sei que você que tá em casa não pode sentir o cheiro, mas corre lá no Instagram da Bahia FM, tá rolando stories lá. Também a gente tá ao vivo, né? Pelo canal do YouTube da Bahia FM 88. E no Nordeste eu sou oficial. Então, meu filho, minha filha, não pode sentir o cheiro, mas pode ver que o negócio é gostoso, porque a gente vai comer daqui a pouco. Mas vamos vender o peixe? Fala pra gente o arroba, pra galera seguir com força. Número de contato. E, ó, seus pedidos. Gente, assim, ó. Meu arroba é feijoada na laje, né? Não tem errado. Feijoada na laje, tudo junto. E, assim, querendo fazer seu pedido de qualquer bairro, né? Em Salvador, é só ligar o 719-8647-1969. É você falar diretamente comigo mesmo, porque eu faço questão, prazer, de atender cada um de vocês. Obrigado por você aceitar o nosso convite. Tive aqui que contar um pouco da sua história, né? Sair do Nordeste de Amaralina, vir pro palco da Bahia FM, contar a sua história da feijoada na laje, incentivar outros moradores de comunidade, outros microempreendedores que querem abrir seu negócio. E, às vezes, em meio à pandemia, né? Que a gente ainda está vivendo. Tem certas dificuldades e, mesmo assim, você não desiste. Você está sempre buscando evoluir, sempre buscando atender melhor o seu cliente. Então, obrigado por ser a inspiração. Continue motivando, não só a nossa comunidade, mas todas as outras comunidades de Salvador. Viu, meu amor? Eu quero agradecer também a todos os jovens do Nordeste Amaralina, assim que é foda como eu. E eu quero dizer a vocês, não desistam nunca, porque a gente só não pode ir onde a gente não quiser. Então, potencial a gente tem. E acredite em vocês, assim como acredito em mim. E, assim, a gente vai longe, colocando Deus na frente. Então, vamos lá. Agora que eu aqui falei tudo... Será que eu já posso? Óbvio, já está correndo. Agora que eu equilibrei tudo, Dan. Isso. Eu vou desequilibrar, porque eu vou deixar agora a fraquinha. Aí vocês vão lá no domingo para ficar fortinho novamente para comer o feijão, tá bom? Antes de você começar a cantar, conta para a gente como é que está a agenda de show. Me fala aí como é que eu faço para contratar o Canária, levar para a minha comunidade. Alô, GB. A Y Produções, a 5 Produções. Alô, e Thiago. É os caras que viram o canal. Alô, Conde, da 5. Ó, hoje, nesse domingo, vai ter Candeiras e Vila Baiana. Aí, segunda-feira, Camaçari. E para começar, né, a outra semana, dia 13, vai rolar Irará, vai rolar Abrantes também. E assim vai, para a honra e glória do Senhor, muito trabalho aí. Muito. Eu acompanho as suas redes sociais, que eu vejo sempre que quando você conclui os shows, né, você coloca lá a quantidade de shows que você fizer no final de semana. Você agradece muito, você é muito apegado a Deus, muito apegado a sua família também. Vejo sempre postando vídeo com sua avó, vida dedicada, dando uma de blogueiro, né, e sempre dando satisfação aos seus fãs, né, que é importante. Então, como é que você está conseguindo conciliar isso tudo? Primeiro o estouro, né, a gente já falou no início, e agora conciliar essa vida de rede social, sair, viajar, chegar de manhã. Verdade, é uma boa pergunta. Porque as pessoas, assim, às vezes não imaginam, mas você tem uma família... Por trás das redes sociais tem muita coisa. Isso, mas eu estou conseguindo, não vou mentir, há pouco tempo que eu estou conseguindo a mim encaixar, tudo era muito novo, mas graças a Deus já estou conseguindo, estou conseguindo me soltar mais nas redes sociais também, e conciliando até o lance, tipo, de se alimentar bem, dormir bem, né, trocar a noite pelo dia, está sendo bacana, a experiência é nova para mim. Inclusive que não é fácil, né, principalmente vocês que vivem na rua, tem muitos shows que são durante a noite toda, madrugada, então... Todo esse lance de, antes de eu ir tocar, eu botar lá, falar de Deus, botar o Salmo 91, tem esse lance de agradecer, é Benézia, até aqui nos ajudou o Senhor, e ao pique, botando Deus na frente, os orixás, a gente vai com força. Sempre, muito amém, muito axé, muita energia boa, para poder segurar e continuar sendo esse sucesso que o Canara está sendo, que vem muita coisa por aí, você tem noção, né? Eu tenho noção, eu tenho fé. Ó, agora é hora de a gente meter mais dança, um canalha. Eu estou chateado porque o produtor ali não trouxe o pau perigoso, mas ele vai estar me devendo, viu, produção? Já vou deixar aqui o compromisso, que no próximo programa que o Canara vem aqui, eu quero o pau perigoso aqui. Pau perigoso é o quê? Para a galera que está em casa, para não falar que você locutou o primeiro programa, mas já está sendo maldoso, né? É o taco de beisebol, o pau perigoso é um taco de beisebol, estou levando o show, não trouxe hoje, já foi muito cobrado aqui agora, mas não vai faltar oportunidade. Próximo convite que o Canara vem, eu quero o pau perigoso para a gente meter dança aqui, viu? Meu filho, mete dança, mete música, joga tudo. Se o canalha tem a senha que te deixa fraquinha, velho, viaja aí, ó, o canalha tem a senha que te deixa fraquinha, o mal a cabeça é que te deixa cortando o dinheiro. Eu fico fraquinha. Olha a cara do freio. Eu fico fraquinha. Todo tatuado. Eu fico fraquinha. E aí, viaja aí, ó. Eu fico fraquinha. A canalha, eu tô fraquinha. A canalha, eu tô fraquinha. Toma, toma sua danadinha, toma, toma só na danadinha, toma, toma só na danadinha. Toma, 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 toma só na danadinha, toma, 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 toma. Embraça aí, embraça aí, embraça aí, ó, vai, vai, vai. Toma, 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 toma. Aí, sua produção. Aoi aqui, aoi, aoi, aoi. Toma. Eu quero vir aqui, puxar um abraço e um beijo pra todas as mulheres gostosas nessa Bahia que eu amo Isso, coruja gravações, coruja gravações Viaja aí ó, a canajé da rosa, viaja Uma louca tem a zeia que te deixa fraca, uma louca tem a zeia que te deixa fraca Catando geral, caralho, 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 caralho Viaja aí ó, a canajé da rosa, caixa A canalha eu tô fracinha, a canalha eu tô fracinha Toma! Ganadinha! Toma! Na ganadinha! Toma! Toma! Na ganadinha! Toma! 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 É papo de malo por isso mesmo! E praza! Bateleira! 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 Agora vai! Agora vai! Toma! 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 Chora da Natinha! Toma! Chora da Natinha! Esquece! Chora da Natinha! É uma glória! Até aqui estamos cantando e todas as músicas estão na boca do povo. Glória a Deus! Embraça! Tô colocando... Restaurante! Eu gosto dessa, eu gravei essa pro Instagram, eu gravei. Eu gosto dessa, eu gosto dessa. Rola? Bora? Vamos fazer? Vambora. E você? Vou dançar no canto não, gente. Vou fazer só uma pra você meter dança. Pronto, fechou. Devagarzinho, viu? Embrace! Embrace! E aí, Pedro? E aí? Vai meter hora? As coisas estão mudadas! Estão mudadas, as coisas estão mudadas! Restaurante! É back! Transporte! É o... Se trata é ... O melzinho, pra botar bem gostosinho! Restaurante! É antes! Transporte! É o... Se trata é ... O melzinho, pra botar... Vai! Vamos! Gostosinho! Tô coloca não, tô coloca não. Gostosinho! Vai! Toma, toma, toma. E brazo, brazo, brazo! Bem gostosinho! Fortan, 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 fortan. Fortan, 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 fortan. Fortan, fortan, fortan! Bem gostosinho! Bem gostosinho! Escasso! Bem gostosinho! O negão é barriga. Quer me matar. Quem me matar? Faz barulho aí, faz barulho aí. Eu sou canária. Está aprovado, banda? Está aprovado, Badu Saninho? Quando eu for no show do Canário, eu vou subir no parque com muita dança. Com certeza. Vamos de mais... Antes de mais música. Deixa eu respirar um pouquinho. O clima aqui hoje está... Está gostoso. Tem ar-condicionado certo. Hoje está gostoso. A música... Estou fraquinha. Vem de alguma situação? Gosto de deixar logo no ar. Assim. Tem muita coisa envolvida. Você deixou alguém fraquinho? Foi assim aí, você ouviu e aí... A música rolou? Eu percebi que eu estava deixando muita gente fraquinha. Aí eu precisei... Aí... Eu botei meus versos. Vendi meus versos. Através de música. E aí eu vi que eu não estava errado. E aí... Naquele momento. A música estourou. Aquela pessoa que deixou você fraquinha. Como é que está hoje? Ô... Velho... Eu gosto de deixar o... É papo de maluquice. Isso é papo de maluquice. Deve doer, né, ex? Você olhar para um negócio desse e ver que está deixando a Bahia inteira fraquinha. Rapaz... Olha como está Dodó da barata. Dodó, você está danado. Aquele menino da bicicleta... Você virou o canal. Olha, Dodó. Rapaz, filho de Dona Rosa. Dona Rosa, um beijo para a senhora. Ainda quero comer sua carajé, viu? É isso, rapaz. Quem diria, né? Aquele menino passando todo um mochão de bicicleta. Aí vem tudo resumindo. Não quis namorar comigo, aí eu falei. Se existe paredão, vou namorar para quê? Aí eu peguei a senha que deixa fraquinha. E as coisas estão mudadas. Estão mudadas. Mudou tudo. Viagem. Deve doer, viu, ex? Deve doer. Ó, deve doer aí, viu? Vamos de mais música, porque a galera está metendo dança nesse domingão aqui no Atitude da Bahia FM, viu? E essa música aqui é muito especial. É a primeira música do canalha gravada. A gente vai fazer aqui. Nossa primeira música gravada aqui com o Igor, meu irmão, né? Que é um pessoal muito importante, que acreditou em mim antes de... Todo mundo acreditar. Antes de ter uma música na rua gravada, ele já acreditava comigo. A gente vai fazer a nossa primeira música. É o dom de olhar assim. Esse negócio tem um dedê. Esse cara é bom. E mandar um abraço e um beijo bem forte pra Alice, Thiago. Meus amores, meus empresários. É o pique. Os caras mais caros de Salvador, viu? Respeito esses nomes. Vamos fazer? Se joga. Final de semana na favela. Embrança aí, ó, senhor. É o canalha. É o canalha. É o canalha. Viaja aí, ó. Final de semana na favela é assim. Final de semana na favela é assim. Veículo lavado, paredão. Já tá ligado. Tô no modo ativado e você vai jogar pra mim. Final de semana na favela. Final de semana na favela. Veículo lavado, paredão. A galera de casa sabe como é que grita. 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 Esse rabo. Vai, vai. Você tá bem gostoso, ensinado, vagabonga. Você tá bem gostoso, ensinado, vagabonga. Você tá bem gostoso. Você tá bem gostoso. Você tá bem gostoso. Você tá bem gostoso, ensinado, vagabondo. Você tá bem gostoso, ensinado, vagabondo. Você tá, você tá, você tá. Embrança aí, embrança aí, ó. Sentado. Saga. 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 Alô, Maré. Alô, Maré. Alô, Maré. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Um abraço pra todos os paredões da Bahia do Brasil. Essa é a primeira música do canalha. Viaja aí, ó. Final de semana na favela. Final de semana na favela. Vêículo lavado. Paredão ligado. Bado ativado. Vai jogar pra mim. Eu tô na Bahia FM. Eu tô na Bahia FM. Sintoniza. Vêículo lavado. Paredão. Agora em casa. Agora em casa. Grito. Ganhou. Ganhou. Solva. Vai, vai, vai. Saga. 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 Você também gostoso. Enxumar. E poço. Saga. 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 E braço. E braço. E braço. E braço. Jogadorada. 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 É o seguinte, vamos fazer um blocozinho, blocozinho que a galera gosta É, quem entra naquelas coisas, viaja na onda aí, ó Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar, e braça, e braça, e braça, e braça Vou te machucar, vou te penetrar, vou te machucar Vou te penetrar, vou te machucar, vou te penetrar E braça, e braça, e braça, e braça Se eu sou cria, se eu sou cria Vou te machucar, vou te ver Ó o seu, ó o seu Essa novinha é mestre dos magos É mestre dos magos Ela é mestre dos magos Quando ela desce as coisas some Sobe as coisas parece Desce as coisas some Sobe a piroca Mestre dos magos Mestre dos magos Desce, não sobe e desce em casa Vai, vai, vai Desce, desce 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 Desce, vai, vai, vai Sobe, desce Que delícia Desce 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 Ó o seu, ó o seu Ó Ó Ó Ó Viaja aí, viaja aí, ó Joga pra trás, tu costa e encosta Tu costa e encosta DJ do baile, ti sarra gostosa Ti sarra gostosa Joga do baile Vai, vai, vai Vai, vai, vai DJ do baile Vai, vai, vai Viu, malaga, ti sarra Sarra, 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 sarra Fez a viagem de avião, com princesa, com pressão Papo, papo, com Vitão, Vitão Alô, Vitão! Joga beijo, faz caramba, pata, opressão Vai com calma, meu coração, vai! Senta no piveta, senta no piveta Senta no piveta, senta no piveta Senta no piveta, senta no piveta Senta no piveta Embrança, 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 embrança Senta no piveta Senta no piveta Escaço Essas coisas me chamam ferro E como tem que ser pelo certo, né? Tem a parte dos homens, né? Agora a parte das mulheres Se o canelha deixa as mulheres fraquinhas Os homens ficam fraquinhas Ficam fraquinhos quando a mulher dá um sentadão diferente Viaja aí, ó! Essa eu fiz pras mulheres Vinte e quatro por quarenta e oito Eu imaginando essa nega na cama Essa mina batia onda forte Ou a onda mais forte que lança Preta, preta experiente Preta, chapa quente Sentadão diferente Ficadão diferente Quinta Sentadão diferente Senta Quinta Quintadão diferente Quinta Sentadão diferente Senta Quintadão diferente Quintadão Aí, os homens produções Assim, com produções Vai, vai, vai! Senta, senta, senta Quinta, quinta, quinta Quinta Senta Ai, ai, quinta Quinta Senta Quinta Algema Mandar um abraço pra toda minha família de Camaçari Alancei do Dê Um beijo e um abraço pra todos vocês Isso, é pago Te malanquece É o caralho 24 por 48 Eu imaginando essa preta na cama Essa mina bate onda forte Uma onda mais forte que lança Preta experiente Preta chapa quente Sentadão diferente Quicadão Sentadão Quicadão Sentadão diferente Quicadão diferente Sentadão Vem braça aí, braça aí Vai sentando Quicadão Sentando Quicadão Sentando Quicadão Sentando Quicadão Sentando Quicadão Esquece É o caralho É o preto Eu tô todo suado, velho Pode pegar aqui? Quero agradecer Antes de mais nada Por você e sua banda Sua produção Ter aceitado o nosso convite É a segunda temporada É a primeira vez Nesse formato Que a gente tá fazendo Eu no início Tava muito nervoso Porque é um desafio Trazer o programa Que é o Atitude Idealizado por Gleice Maravilhosa Jeff Que toma conta de tudo E toda essa produção Então assim É dar voz Às bandas Às comunidades Os guetes Poder falar Dessas pessoas maravilhosas E inspirar outras pessoas A gente brinca Dá risada Resenha Mas o papo é sério É poder dar voz À gente Que sai de favela E tá aqui falando Não só pra Camaçari Não só pra Salvador Mas pra Bahia inteira Tá todo mundo ouvindo a gente Todo mundo ouvindo o canalha Todo mundo ouvindo a gente Pelo canal do YouTube Da Bahia FM Pelo canal do Nordeste do Sul Né? Quem mais Jeff? Bahia FM Sul também Sintonizado na gente Então assim A gente tá quebrando fronteiras Então muito obrigado Por aceitar o convite Muito obrigado banda Por se disponibilizar Né? A produção Todos de vocês Porque não é fácil não A gente sabe É bonito chegar aqui Fazer lindo pra quem tá em casa Mas quem tá por trás Sabe que o negócio é sério Então brigadão mesmo Eu que agradeço Eu estou muito feliz E realizado Sou um cara que Eu sou muito grato Pelas coisas que acontecem Na minha vida E hoje Tá sendo colocado Uma pedrinha muito importante Na minha coroa Então muito obrigado E falar que Tá de parabéns Esse projeto Gleice A gente tá à vontade A gente se sentiu em casa Isso é maravilhoso Tava nervoso no início Ele Tava nervoso Mas a energia bateu aqui Da melhor forma Esse projeto realmente tá lindo E espero que continue Dando certo E que vocês voltem E que vocês voltem mais vezes Por favor Gente você que tá em casa Que ouviu os canalhas Eu quero que você venda Seu peixe de novo Eu não consegui pegar Peguei a metade do programa Peguei qual o finalzinho Onde vai ter show do canalha Pra eu curtir Esse Se não conseguiu ver o pau perigoso Pelo canal Vai ver o pau perigoso Em algum show Pronto A gente vai fazer o seguinte Hoje A gente vai tá Em Candeias E no Vila Baiana Você vai sair daqui Direto do programa Pra Candeias A tia vai ter que fazer a onda Ave Maria Tem um jatinho ainda Lá de fora A gente vai fazer a onda Vai pegar A gente quer pra ver lá A gente dá um jeito Viagem na onda Aí pra galera ficar ligadinho Vai lá Arroba O canalha Oficial E a gente vai tá soltando Nossa agenda de fevereiro Pra você Chamar o cachorro O papagaio Chamar a família Chamar a vovó A titia Geral Pra tá colando No show do canalha Vai lá O canalha Arroba o canalha Oficial E lá a gente vai tá soltando A agenda toda Tá bom? Segue com força Acompanha o show deles Gente, muito obrigado Você que ficou em casa Sintonizado no programa Atitude E a gente tem um concurso Marcado Todo domingo Eu espero você aqui Às 20 horas Na Bahia FM Pra gente fazer aquela Resenha gostosa Aquele negócio gostoso Que só a nossa favela ama Então pronto Já sabe Sem cura no mercado É comigo Pedro Martins No programa Atitude Da Bahia FM Agora vamos meter dança A produção O canalha Todo mundo junto Se joga Obrigado E pra essa aí Cabelereira Não E feira Não Motorista Não Isso Não Cabelereira Não E feira Não Você sabe o que ela é Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Atitude, Bahia FM Atitude, Bahia FM Atitude, vai virar carnaval no estúdio Vai, 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 vai Ela é bandida, bandida, bandida Bandida, bandida Fiquem com Deus, fiquem com Deus A glória de Deus Vai, 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 vai Bandida, bandida Bandida, bandida, bandida Bandida, bandida Esquece Vai, 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 vai Não tem nada Caralho Mas tem nada Vai, 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 vai Vem, vai, vai E aí